E olha que maravilha, hoje é Max Moda, a Max Moda já é minha parceira, loja de fábrica, fabricante, Coronel Trancoso, olha a marca no bloquinho rua Coronel Trancoso, número 34, ó, eu tô do ladinho aqui de uma esferraria, é do lado a 10 metros agora da Barão de Ladário, tá? A Max Moda só mudou de loja, mas continua na mesma rua, no número 34, corre pra cá e vem conhecer essa loja linda. E olha, adentrando a loja, eu tô aqui com a dona proprietária executiva da Max Moda, essa mulher elegante, gente, ó Cris, você é muito chique, viu? Obrigada, obrigada. Olha, gente, essa é a Cris, tá? Você vindo aqui, vem aqui bater um papo com ela, tomar um café, não é isso, Cris? Ela vai te dar até dicas de moda, ela vai te dar dicas de beleza, não é isso, Cris? Isso, a gente te dá sempre uma... Sem dúvida, sem dúvida. O melhor de tudo, Cris, eu admiro muito o seu trabalho, porque assim, você tem umas peças que além de você confeccionar, você veste a sua própria marca. Sim. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a dona não veste a roupa da loja dela, então aí, né, a gente... E ela não, eu vejo sempre ela com as peças daquê. Sempre, todos os dias, porque é a roupa que eu uso, né? Exatamente. Eu vendo aquilo que eu gosto, que eu me sinto bem, então eu uso a minha marca mesmo. Exatamente. Olha, eu acho lindo, Luana, aqui é onde você vai encontrar aqueles macacões, aqueles vestidos, macacões saruel, aquelas pantacor, conjunto, nós temos na viscolaica, na viscose, né? Nós temos vestidinho, nós temos... Olha, já tá chegando a coleção Primavera. Já. Já? No próximo vídeo que você gravar, você já vai estar com a coleção Primavera. Eita, completa, mas já tá, já tem um preview aqui, que a gente tem bastante novidade. Hoje nós vamos mostrar as coisas que nós vendemos o ano inteiro. O ano inteiro. Tem coisa que você não consegue tirar, sabia? Exatamente, exatamente, exatamente. É o ano inteiro, então... Mas a coleção de Primavera e Verão tá chegando, só tem novidade. Mas aqui, o que nós temos hoje aqui, são coisas que vendemos o ano inteiro. Maravilha, que maravilha. Olha, gente, deixa eu te contar. Olha esse macacão que ela tá. Olha que luxo, olha que elegância, ó. Olha como ele fica. E é aquela viscolaica, a Cris trabalha com aquela viscolaica encorpada, aquela viscolaica zero transparência. Então você vai... Cris, dele tem mais cores? Tem, muitas cores. Desse que você tá usando? Tudo aqui na loja são cores lisas e estampadas. Olha. Tá bom? Aí já vamos começar, que elas ficam curiosas. Um macacão desse lindo, maravilhoso, tá quanto? R$ 42,00 no atacado. Só R$ 42,00. Gente, todos os valores que nós vamos falar, nós vamos falar de atacado, tá? Mas a Max Moda trabalha com varejo também, com preço diferenciado. Isso, chama no ato, que nós mandamos o catálogo pra você e o catálogo tem preço de atacado e varejo. Maravilha. A Mari e a Tati vai estar desfilando pra gente, então vamos começar com a Mari. Mari ou é Mara? Mari. Se for Mari, é de Mara de Maravilhosa. E Mari também de Maravilhosa. Ela é Mara Maravilhosa. Ô, gente, olha que macacão pantacur lindo, 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 lindo. E com manguinha, né, Cris? Fala dele, Cris. Com bolso. Esse macacão, eu tenho ele no regata. Certo. O manga é bolso e esse daí é o manguinha com bolso, tá? Então temos as duas versões dele. Que lindo! Ele é o M, que é o MG junto. Certo. E o GG é extra G. A Mara tá com um M, que veste até um 42. Certo. E o extra G dele veste 48. Que maravilha, tá lindo. Mas ficou lindo pra você, viu, Mari? É que veste combina. Ficou lindo de verdade. Aí a máscara combinando também. A máscara combinando também, né? Tem que ser, né? A maquiagem tá toda linda, tá linda, maravilhosa. Ô, Cris, me conta aí. Um desse custa quanto? Esse tá 42 reais. Só 42? Tamanho MG e o extra G 47. Que maravilha. Gente, 42 reais e... O GG 47. O GG 47 reais. Maravilha. Tá linda, Mari. Obrigada, viu? Agora vamos aqui pra Tati. Eita, mas olha, gente. Tati. Ó, Tati. Corpão é esse e não tem uma gotinha de barriga. Qual o segredo, hein? Ela fez, não. Não contou pra mim, não, o segredo. Ela não conta o segredo, né? Tá lindo esse macacão em você. Tá lindo, lindo. É um saruel. É um saruel nadador. Certo. Ele também, ele tem no tamanho único, que veste até 48, que é o que a Tati está. Sim. E tem o plus size, que veste até o 54. Ai, que maravilha. Então, minhas amigas, minhas queridas pluscesas, olha, tem até que veste até o 54. Esse no único veste até o 8. 48, isso. Que maravilha. Aí ele é 42 reais e o plus 55. Gente, e muito confortável, né, Tati? Olha, a Tati está com um saltinho, mas você pode usar ele com rasteirinha, com salto, com tudo. Com tênis. Lindo. E uma estampa bonita, uma estampa bem jovial, uma estampa aí que está chegando já a primavera. Apesar que eu estou fazendo só um preview hoje, né, né, Cris? Sim, sim. Você vai voltar daqui a 15 dias e vai ser a coleção nova. Exatamente. Tati está linda, linda, linda. Vai ter mais novidades. Fiquem comigo até o final, que elas vão trazer mais novidades pra vocês. Sim. Mais novidades com a Max Moda e eu estou com a Cris, com esse vestido lindo, assimétrico ou é mullet, Cris? Não, ele é assimétrico. Ele é assimétrico, né? Isso. Que lindo esse vestido. Ô, gente, é numa viscolaica maravilhosa, bem encorpada, né? Com dois bolsos. Dois bolsos. Ó, que lindo. Regatão. Regatão, exatamente. Sem problema nenhum, né? Exatamente. O Cris, e um desse, ele veste, ele é o único que veste... Não, ele é M e GG. Ele tem numeração, maravilhosa. Eu estou com M e eu sou uma 44. Olha, com M. Até uma 46 veste o M. Certo. E aí eu tenho o GG, que é 48,50. 48,50. Gente, olha que vestido lindo, que estampa linda. Tem outras estampas dele. Outras estampas. Maravilha. Lisos e estampados. É, Cris... Ah, ele tem liso e estampado? Todas as roupas lisos e estampadas. Que maravilha. Ótimo. Tem gosto pra tudo, né? Exatamente, exatamente. E ele está quanto, Cris? 42 no M. Certo. E 47 no GG. 42 no M, 47 no GG. Gente, o preço está excelente. O GG já pega aí os 50, que é plus. Maravilhoso. Está lindo. Record de venda também. Sim, esse também está desde o ano passado e não tira. Não tira, porque é aquela peça que vende o ano inteiro. Olha, e a Mari veio bonitona de novo com esse que eu já estou sabendo. É o recorde de venda. Cris, esse é lindo de verdade. Me fala dele, Cris. Então, esse aí é o xodó. O xodó. Quatro anos fabricando esse macacão e vendendo há quatro anos. Que maravilha. Ah, mas ele... É uma pecinha, roupa que você põe, mas você não quer tirar, vira uniforme. Exatamente. A alcinha mais... Olha, está chegando esse calor aí. A alcinha mais fina. Ele tem uma composição maravilhosa. Sim. Ele fica bonito de verdade, né? Sim, fica bonito. Um comprimento maravilhoso, fresquinho. Sim. Olha, e a Mari usa e abusa dele, viu? Maravilhoso. E esse macaquinho está quanto? R$32,00 PMG. R$32,00. Isso. E R$37,00 o GG. Meu Deus, o preço está excelente, gente. Com várias estampas. Essa daí está linda. A Mari está com P. Com P? P. Então, ele é PMG. PMG. R$32,00. E GG, R$37,00. Maravilha. Obrigada, Mari. Está linda. Agora vem para cá a Tati. Aí os catati vem, menino do céu. Ela vem arrasando, arrasando, arrasando. Olha esse, que lindo. Nossa, esse é lindo. Esse também é um recorde de venda, porque eu sempre vejo... Olha, eu tenho ele na versão regata. Certo. Na versão manga. E eu fiz a versão manga longa. Gente, olha. E ele tem M, G e GG, que é o plus size. M, G e GG, que é o plus. M, G e o GG. E o GG. Sim. O GG veste o quê? O 50? 52 veste. 52, com certeza. Está lindo, Tati. Obrigada, gente. Olha, fica comigo que vai ter mais novidades. As minhas vão trazer mais novidades. E mais novidades. Não é isso, Cris? Isso. Nossa, que lindo esse, Cris. Esse vestido é lindo, né? Que lindo. É o nosso cruzado de alta. Ele tem... Ah, tá. Ele é meio transpassado, né? É, ele é transpassado. Transpassado, mas claro. Não, não, não... Não, não... Fica super confortável. Não, não passa no chique chequeira, pega a rapaz e você joga para o lado. Exatamente. Gente, mostra aqui, Arthur. Olha, gente, a costura, ela começa daqui, ó. Entendeu? E ele é um transpassado lindo. Ele é todo fechado. Ele não vai ficar toda aberta. Não, não vai ficar toda aberta. Exatamente, exatamente. Regatinha. Regatinha. Super bonito. Essa parte de baixo dá aquele... Dá aquele... O volume, né? O volume, isso. Lindo, lindo, lindo. Tem outras estampas, Cris? Tem cores lisas e estampadas. Lisas e estampadas. E essa maravilhosa... Esse maravilhoso vestido está quanto? 42 reais. 42 reais. Ele é único, veste até 50. Certo. Lindo, mas ele é lindo de verdade. Olha, gente, é uma... Bem balonê, assim. Bem balonê, exatamente. Uma viscolaica bem encorpada. Isso. Maravilhosa. Linda, linda. A Tati está com o cruzado de manga. Ah, o cruzadinho de manga. Só que esse é mais curto. Mais midi, né? Mais midi, exatamente. Exatamente. Lindo, Tati. Ele é o mesmo estilo desse que a Cris está usando. Só que o da Tati tem manga. E olha... Nossa, a Tati fica lindo, viu? A Tati também usa e abusa das peças aqui da Max, né? Sim, sim. Onde eu encontro com ela, ela está sempre com a peça daqui, abusando. E olha, o acessório lindo, a máscara também. Ou você vende a máscara também, Cris? A máscara vem junto. Vai junto? Sim. Ah, que maravilha. Que é um acessório indispensável, né? Sim. Está lindo, Tati. Esse é o mesmo valor, Cris? Ele também. Ele está 45 reais, M e GG. Quanto? 45. 45 M e GG. Maravilha, Tati. Está lindo. Agora vem para cá, Mari. Vem para cá, Mari. Olha que lindo. Olha que lindo. De alcinha. Quase o estilo daquele outro. Quase aquele, só que esse é saruel. Esse é o saruel. Ah, é verdade, é verdade. Esse é o saruel. O outro era um pantacor. Pantacor, exatamente. E esse é na versão saruel. Nossa, que estampa linda, maravilhosa. Esse é o mesmo valor? Está na promoção. Promoção? Quem vier pelo canal, 25 reais. Ah, não, gente. Então, já vamos dar, olha, já vamos já fazer um festival. Vamos travar o telefone aqui da Max. 25 reais na promoção. PMG. PMG. Então, G Vest 48. Que maravilha. Vai ter mais novidades. Olha, no final, fica comigo até o final que vai vir muito mais novidades. Gente, olha. Esse, eu vou fechar com chave de ouro, vocês vão ficar encantados com as peças das meninas. Olha, esse saruel, esse saruel não, esse pantacor bem solto. Olha que lindo. Esse aqui, saruel. E o melhor que a Cris falou que vai indo com as máscaras, olha. Esse no mostarda com variação de cores. Esse aqui é o famoso envelope. Olha isso, gente. Que lindo. Esse é o famoso envelope na viscolaicra. Agora, esse macacão aqui, eu amei. Eu amei com dois bolsos. Lindo, lindo, lindo. Pode usar ele, ombro caído. E esse vestido longo com duas fendas, ó. Duas fendas do lado. Linda, linda, linda. E aqui, nós temos uma variedade bem grande, né? Uma variedade bem grande de cardigan. Cardigan. Nós temos no animal print. Nós temos no quase pé de pule, né? É, aliás, é no pé de pule. Olha isso. E vestidos com bolso longo. Olha isso. Olha esse... Ah, esse daqui é lindo, perfeito. Olha, com bolso. Manguinha, né? Eles são com manga. Então, é muita novidade aqui na Max Moda. Vestido com manguinha estampado. Com uma estampa maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Gente, os vestidos, a partir de R$42, tá? R$42. Esse daqui, ó, que já desfilou a Tati e a Cris. A Cris estava com o longo e a Tati com o mais curto, o midi, né? Esse daqui é aquele bem balonê que fica embaixo. Bem, é, mullet também. Ó, a parte de trás maior, a parte da frente menor. Conjuntinho. Olha os conjuntinhos que é um sucesso, olha. Na viscose, short e cardigan. Short e cardigan. Olha, esse macaquinho aqui, esse não é o saruel, esse é a alcinha mais larga. A Mari desfilou. E esse daqui que está na mega promoção por R$25,00, quem vier pelo canal, tá? R$25,00, quem vier pelo canal. Olha a variação. Nossa, só R$20,00, Cris? R$20,00. Olha, gente, vestidinho midi, R$20,00. Os estampadinhos, esses aqui. É aquele cruzado cruzado. Ah, é verdade, é verdade, o cruzado, é verdade. Gente, é muito vestido bonito. Olha esse que é aquele mullet. É. Ó, lindo. Eu vi ele na versão regata, manga e manga longa. Versão regata, manga e manga longa também, ó. Olha esse de chique saruel com bolso. Olha esse saruel com bolso, ó. Que estampa linda. Eu não quero aquele cruzado, tenho medo de abrir. Esse não abre, fechadinho com bolso. Exatamente, exatamente. Esse não abre, ele é fechadinho com bolso e alcinha, né? Alça fina. Cropped de R$10,00. Olha isso, ó. Eu falei pra vocês que fica comigo até o final, que sempre vai chegar no final. Eu tenho novidades e preço baixo. Além de liso, nós temos o estampado por apenas R$10,00. E esse daqui tá quanto, Cris? R$20,00. Essa blusa cruzada que você usa dos dois lados. Ah, maravilha. Usa dos dois lados por apenas R$20,00. Esses... Temos as camisetas básicas de R$15,00, cores lindas e estampadas. R$15,00 essa daqui. Do P ao G1. Do P ao G1? Olha que maravilha. Do P ao G1, R$15,00. Shortinho, gente. Olha aquele shortinho molinho gostoso, né? Você chega em casa com o nome. Exato. Pra ver como... Gente, que shortinho gostoso. Por R$15,00? R$15,00, gente. Olha, short R$15,00. Olha, quem me inspirou até o final, tá pegando a melhor fatia do bolo. Além de liso, eu tenho estampado também. Olha que visco maravilhosa. Com bolso, variação de estampas, variedade de estampas, R$15,00 também. Mas olha, os kimonos lindos, o conjuntinho sai quanto? R$45,00. Até o Extra G. R$45,00 até o Extra G. Olha que maravilha. Ô, Cris, então as peças que eu mostrei aqui na Arara, a gente vai mostrar nas meninas agora. Sim. Gente, olha, a Cris tá usando aquela saia que eu falei pra vocês, que eu mostrei ali no cabide. Linda, linda, linda. Agora, já que eu falei do macaquinho, vem pra cá, Mari. Olha a Mari com esse macaquinho. Olha que lindo, gente. Frisa nesse detalhe aqui. Olha que lindo. As meninas adoram isso, né, Cris? Dá um detalhe bonito. Dá um detalhe. É um macaquinho que você vai em qualquer lugar, não é? Exatamente. Com rasteirinha, com saltinho, com chinelo. Olha, na visco, maravilhosa. E tá quanto mesmo esse macaquinho? R$40,00. R$40,00. Do P ao GG. Do P ao GG. Plus, GG, veste R$48,50. R$48,50. Tá lindo, Mari. Tá lindo, lindo. Olha, a Mari é danada, viu? A Mari tá danada. Tá linda. Ô, Cris, então quer dizer que a máscara vai junto? Vai junto. Que maravilha, gente. Olha só a Cris pra fazer isso aqui na Max Moda. Tem que ter que sair toda pronta, né? Exatamente, exatamente. É uma peça única, já põe e colocou a máscara pronta. Tá certíssima, tá certíssima. Agora vem pra cá, Tati. Tati, olha, gente. Esse é o Elastex. A Tati arrasa, né? É. Esse é o Elastex? É o Elastex. Ai, eu tinha mostrado ele ali no manequim, que fica bem embaixo. Olha isso, gente. Olha isso. E é muito tecido. E esse... Licença, deixa eu ver aqui, Tati. Olha, gente, o Elastex, que é o Elastex maravilhoso e que dá um caimento maravilhoso no corpo, né? É isso? Sim, isso mesmo. Olha que maravilha. Maravilha. E ela tá com um G. Ele é M e G. O G veste 48, tranquilo. O G veste 48, tranquilo. Sim. Maravilha. E quanto tá? 50 reais. 50 reais. Bom, gente, eu deixei a Cris por último. Arthur, vai frisando devagarzinho na saia dela. Olha que saia linda, linda, linda. Eu, quando falo de saia linda, gente, olha, multiplica por mil. Olha que saia linda. Parabéns pelo bom gosto, viu, Cris? Obrigada. É o crop, a blusinha, que foi aquela de amarrar que você falou. É, o amarrar que você usa assim e pode colocar isso pra trás. Pra trás, exatamente. E essa saia linda, ela é aquela tipo envelope? É envelope, né? Ela é envelope, você amarrou. Exatamente. Veste até 48, tranquilamente. Exatamente. E é só amarrar. E essa, quanto ela custa? 45 reais. 45 reais. Olha, gente. E essa blusinha, 20 reais. E a blusinha, 20 reais. Maravilha. Olha, hoje foi aqui na Max Moda. Max Moda, continua na Coronel Trancoso, número 34, tá? Era, sempre foi nessa rua, antes era no número... 63. 63 e agora, número 34, tá? Olha, Cacá, onde fica a Coronel Trancoso? Fica aqui por trás da Caixa Econômica do Largo da Concórdia. É uma rua de fácil acesso entre a Rua Milha e Barão de Ladário, né? Isso, Cris? Isso mesmo. Qual o recadinho que você passa para os nossos clientes, nossos inscritos? Meninas, nos chamem no WhatsApp. Teremos o maior prazer em atender a todos. Mandaremos o catálogo para você. Você pode fazer suas compras no WhatsApp também. Isso. O nosso atacado são 10 peças variadas. Isso. Enviemos para todo o Brasil, cartão, crédito, débito, link para você parcelar no cartão de crédito. Ah, que maravilha. Que maravilha. Sim, sim. Que bom. Então, nós vamos fazer de tudo para que você compre suas peças, para você revender e comprar sempre com a gente. Ah, que gracinha. Obrigada, viu Cris? Obrigada a você, Cacá, que é a parceria. Imagina. Olha, você vai estar sempre encontrando essa gracinha de pessoa que é a Cris, a Tati, a Mari, aqui na loja, para melhor atender você. E as facilidades, como ela falou, são inúmeras. Sim, não tem por que não comprar. Exatamente. Também, você também não vai sair daqui da loja sem comprar. Temos também motoboy aqui na igreja de São Paulo. Sim. Sério? Às vezes a pessoa compra, quer comprar uma pecinha. Exatamente. Muita gente já conhece a loja. Exato. Aí pede, mandamos, chega na sua casa sem problema algum. Que maravilha, que maravilha. Isso é Max Moda para você, gente. Olha, não deixem de compartilhar, se inscrever, segue o Instagram da loja que está aqui também na barra do vídeo. Todos os contatos estão aqui e tem um número lá na descrição onde você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Max Moda. Beijos e próximo vídeo.